Caneta rosa Todo mundo comentando é a magia do amor Caneta rosa Caneta rosa Todo mundo comentando é a magia do amor Caneta rosa Caneta rosa Mulher só gosta de homem que saiba fazer amor Caneta rosa Caneta rosa Mulher só gosta de homem que saiba fazer amor Caneta rosa Caneta rosa Mulher só gosta de homem que saiba fazer amor Caneta rosa Caneta rosa Tá todo mundo comentando, é a magia do amor Caneta rosa, caneta rosa Tá todo mundo comentando, é a magia do amor Caneta rosa, caneta rosa Não tem verde, não tem branco Amarelo toda cor, caneta rosa Caneta rosa, não tem verde, não tem branco Amarelo toda cor, caneta rosa Caneta rosa, mulher só gosta de homem Que saiba fazer amor Caneta rosa, caneta rosa Mulher é só gostar de homem que saiba fazer amor Caneta rosa, caneta rosa Todo mundo comentando, é a magia do amor Caneta rosa, caneta rosa Tá todo mundo comentando, é a magia do amor Caneta rosa, caneta rosa Não tem verde, não tem branco, amarelo toda cor Caneta rosa, caneta rosa Não tem verde, não tem branco, amarelo toda cor Caneta rosa, caneta rosa Mulher é só gostar de homem que saiba fazer amor Caneta rosa, caneta rosa Mulher é só gostar de homem que saiba fazer amor Caneta rosa, caneta rosa Mulher é só gostar de homem que saiba fazer amor Caneta rosa, caneta rosa Tá todo mundo comentando, é a magia do amor, gente Caneta rosa, caneta rosa Tá todo mundo comentando, é a magia do amor, gente Gente, caneta rosa, caneta rosa, não tem verde, não tem branco, amarelo toda cor, caneta rosa, caneta rosa, não tem verde, não tem branco, amarelo toda cor, caneta rosa, caneta rosa. Essa é a magia do amor, tá? Mulher só gosta de homem que saiba fazer amor. Mulher só gosta de homem que saiba fazer amor. Caneta rosa, caneta rosa, essa vai pra toda a minha equipe, tá? Da lotérica brindada, gente. A lotérica pé quente da cidade, vai pra todo o Brasil, tá? Pra que você curte, tá? E dê ela um legalzinho pra nós, tá? Essa linda canção, ela está no Zap, ela está no YouTube, está no Face, tá? Curta lá, ajuda a gente, tá? Uma boa noite, espero que você curta, tá? Tchau.